Participem, veio com a gente, veio o Botafogo, bola alçada dentro da grande área, o domínio, deu onda! Ergueu a cabeça, vem pra bola cruzada, o corte é feito, sobrou de fora, deu onda! Pelas mensagens, pelo carinho, hoje mais tá com vocês, a esticada pro Lelê, deu onda! Correu, vem pra batida, na perna direita, na categoria! Autorizado o Marlon Freitas, ele partiu na perna direita, deu onda! Temporada passada, foram três vitórias do Botafogo, olha o toque de cabeça, deu onda!